Oi gente, bom dia a todos. Gente, hoje eu vou fazer um tempero, vou chorar aqui até falar que já chega, mas vou fazer um tempero. Vou fazer um tempero, vou colocar cebola, cebolinha, eu acredito que aqui tem uns quatro maços de cebolinha verde, aqui tem um maço de coentro, temos alho descascado, já está tudo descascado para adiantar o serviço, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, nem o gelatinho. E vai sal também. E a gente vai fazer esse tempero, porque o meu tempero já acabou, então eu vou fazer esse tempero para a gente fazer hoje uma galinha. Vamos temperar essa galinha, deixar ela no tempero e aí a gente vai fazer a galinha, tá bom? Então vamos ao tempero. Vai também óleo. Vai também óleo no tempero. Então aqui gente, ó, eu vou colocar, não repara a bagunça não, tá gente? Eu tava picando esses, essa cebolinha, essas coisas, tá uma baguncinha aqui. Mas já já eu vou arrumar essa bagunça e... Então eu vou colocar a cebola. Quatro cebolas. Aí vai da pessoa o tanto de tempero que ela quer. Eu tô colocando aqui seis, uma, duas, três, quatro, cinco, seis cebolas. Cebola não pequena, mais ou menos, só essa que ficou um pouquinho pequenininha. Eu vou bater a cebola e depois eu bato o resto. Eu vou colocar o outro lado, porque eu vou colocar essa cebola, né? Assim que eu terminar de bater a cebola, eu já volto mostrando o resto dos outros ingredientes que estão batendo para vocês. Vou colocar um pouquinho mais de óleo. Mas não muito, só um pouquinho. E vou colocar também uma chifrinha de água. Bem pequenininha, tampinha do liquidificador. Só para começar a bater. O liquidificador é muito antigo, mas é pouco potente. Além de ser pequeno, né? Agora ele começou a bater, já criou bastante água por causa da cebola. Eu vou bater o resto da cebola e já volto mostrando o resto para vocês, tá bom? Então, gente, a cebola já está batida. Então, ó, vou despejar aqui e vou deixar só um pouco de cebola, do líquido aqui dentro para continuar a bater o resto das outras coisas. Então, aqui nós vamos pôr o alho. Acredito eu que aqui tem mais de meio quilo de alho, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse resto de alho aqui. Ficou mais um pouquinho desse líquido, porque ele ficou bem pastoso. E aí, gente, se vocês estiverem gostando do nosso canal, e puder dar uma força para a gente, eu agradeço muito, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. mesmo, por isso eu tenho que comprar um liquidificador mais potente, uma casquinha de alho, aí eu vou colocar esse outro líquido, vai colocando a cebolinha, então, verde. O liquidificador está cheirando queimado, ele não está aguentando o processo aqui, não. Um pouquinho de água, né? Não pode colocar água. Já coloquei um pouquinho no começo. Agora vai até a umida. Ele não tem muita potência esse liquidificador. Mas eu tenho fé em Deus. Logo, logo, com a ajuda dos meus amigos do canal, eu vou comprar um liquidificador novinho. Compartilhem, deixem o like, deixem o comentário, isso vai ajudar bastante. Quem sabe a gente consegue a... Monetizar logo, logo o canal. E aí a gente recebe um dinheirinho e compra um liquidificador novo, mais potente, pra fazer algumas receitas legais. Gente, eu não posso ficar fazendo muitas receitas, porque eu não tenho material... Não tenho liquidificador, eu não tenho batedeira, eu não tenho nada disso. Estamos começando agora, né? Estamos começando agora. E o intuito do canal nem era fazer receita. Até mais pra mostrar o nosso dia a dia, o que a gente faz em casa mesmo, entendeu? A gente não tá aqui pra ensinar nada a ninguém, porque eu tenho certeza que vocês sabem até mais do que eu. Mas, mostrar o que a gente faz. Então, eu gosto de fazer esse tempero pra usar na minha cozinha, pra usar no meu dia a dia, pra fazer comida. Hoje eu vou fazer esse frango no fogão a lenha, tá? Uma galinha. E eu tava sem tempero, então eu vou fazer. Eu tenho bastante tempero, gente, ó. Tá vendo as cascas da cebola, a casca do alho? Eu coloco tudo pra desidratar no forno, a lenha. E depois eu bato tudo, gente. Olha quanto tempero aqui, ó. Isso aqui tudo é tempero seco. E esse tempero aqui, ó, é batido com aquelas cascas desidratadas. Esse daqui. Tá vendo? Eu bati alho, cebola, tudo casca desidratada. Depois eu misturei outros temperos. Eu não vou mostrar a marca, mas tá aqui. E depois eu junto tudo e faço tempero seco. Também adoro. Aqui, eu vou dividir essa massa branca. Eu vou dividir essa massa branca que tem alho. Vou colocar um pouco aqui. E vou colocar esse daqui. Aqui. E vou colocar um pouco aqui. Por quê? Eu vou fazer dois temperos. Um vai só a cebola, o alho e a cebolinha. E o outro vai a cebolinha e o coentro. É opção de cada um. A gente vai não gostar de coentro, não gostar também. Exatamente. É opção de cada um. Tá? Então, esse aqui, que tem menos, vai o coentro. Então, eu vou misturar aqui, ó. Vou montar de novo. Porque agora vai o coentro. Eu adoro o coentro, gente. A gente faz ela muito bem do sujeito, né? Então, agora vai o coentro. Vamos ver se o liquidificador vai conseguir bater. Tá? Outro liquidificador mais potente. Hoje. Olha só o cheiro de liquidificador de fio colorado que tá aqui. Aí, aqui, ó, o coentro. Vou pegar a minha espátula pra retirar melhor aqui. E aí, gente. Deixa eu dar uma lavada na minha mão. É o seguinte. Nossa, vocês viram a quantidade de tempero que deu? Então, eu ia usar todo aquele alho, nem vou usar. Aí, ó, eu vou usar metade desse sal. Nesse tempero. E a outra metade nesse. Olha o cachorro brincando. E a bateria tá acabando. Não sei se vai dar tempo gravar tudo. Agora aqui, gente, é só misturar, ó. Mas vocês viram que deram que deu bastante, né? Ó. E esse, então, é o coentro. Deixa eu pegar outra colher. Por quê? Olha que maravilha fica. E esse daqui, então, é sem o coentro. Tempero caseiro com cheiro verde, pessoal. Ó, cebola, cebolinha, coentro, alho e sal. Esse aqui, ó. E o próximo lá já é sem o coentro. Porque é opcional, né? Cada um faz isso. Quem não gostar do coentro... Então, tem o gosto, né? Pode colocar salsinha. Pode colocar hortelã grosso. Pode colocar qualquer tipo de tempero. Eu também não comia coentro, mas depois que eu fui ler lá os benefícios que o coentro tem, aí agora eu sou dependente do coentro. Nossa, olha a quantia. Coentro, faz muito bem na saúde, né? Você sabe que quando as minhas crianças eram pequenos, eles detestavam a cebola. E eu comecei a trabalhar os benefícios da cebola. E eles começaram a se interessar pelos benefícios da cebola. Pronto, vou pôr num vidro agora, gente. Se quiser quantia, a gente já volta, tá? Aí, gente. Um vidro pela metade, um vidro grande pela metade. Sem o coentro. E dois vidros menores com o coentro. Se eu tivesse feito sem o coentro, ia dar um vidro grande cheio. E esse vidro grande, eu vou falar pra vocês, dá pra uns dois, três meses, até pra mais. Pra usar todos os dias, tá? Esse vidro grande dá pra muito tempo. Mesmo usando em todas as receitas, todos os dias, um vidro desse dá pra dois, três meses. Eu acredito que a gente vai usar bastante. Então, aqui tá. Alho, cebola. Cebolinha verde. Óleo. O óleo é só pra começar a bater, né? E o coentro. Depois eu coloquei meio quilo de sal no final. Meu liquidificador não ia aguentar bater o sal mesmo, né? E aqui, então, é a mesma coisa, só não tem o coentro. Tá bom? Vocês viram que eu dividi? E aqui tá o meu tempero. Agora, gente, eu vou limpar essa bagunça que ficou na cozinha. Vou lavar minha louça. E vou colocar o marido pra picar esse frango. Não, frango não. Galinha. Dizem que é galinha caipira, né? É, a gente comprou como galinha, né? Vamos ver se é. Deve ser duro pra caramba pra cozinhar, mas a gente vai fazer no fogão além. Então, eu vou limpar essa bagunça aqui. Vou limpar essa sujeira toda aqui. Vou deixar tudo em ordem. E vou colocar o marido pra picar essa galinha pra gente. E a gente vai temperar a galinha. E eu vou mostrando aos poucos o processo pra vocês, tá bom? Então, acompanhe com a gente, fique com a gente. E se você estiver gostando, deixe seu like, deixe seu comentário, faça alguma pergunta. A gente vai responder com toda a certeza, tá bom? E é isso aí, tá bom? Até a próxima, se Deus permitir, né? Vamos lá. Fica aí, pessoal, com a temperatura caseira aí. Cheiro verde. Show de bola. Ah, gente. Isso aqui é bom, sabe pra quê? Pra quem tem horta, pra quem planta no quintal. Ou pra quem acha no mercado promoção de cebola, de alho. Esse alho mesmo, eu achei em promoção já limpo. Um quilo por 17 reais. Né? Então, a gente aproveita. A gente aproveita pra economizar dinheiro. Então, você vai no mercado e encontra lá promoção de cebola, promoção de alho. Aí você pensa, ai meu Deus, eu vou comprar, vai deixar na geladeira, vai estragar. Não, gente. Aproveita as promoções, porque hoje em dia ninguém pode desperdiçar dinheiro, tá? Aproveite. Se você tiver no quintal plantado, melhor ainda. Mas se você não tiver, aproveita as promoções. Vai, compra. Quando você encontrar promoção, compra. Aí você faça isso aqui, ó. Você pode congelar. Você pode picar tudo e congelar. Mas também pode fazer os temperos. Pra já deixar pronto. Que nem eu. Eu trabalho, gente. Eu trabalho fora. Eu não tenho tempo de ficar picando tempero. Então, pra mim, isso aqui é prático chegar em casa à tarde e fazer uma janta. Né? Isso aqui é prático pra... 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 Pro meu marido chegar em casa à tarde e fazer uma janta. É muito prático. É só pegar e colocar na comida. É rapidinho. Né? Então, aproveitem as promoções. A economia é da gente. É nós que temos que fazer a nossa economia. O nosso dinheiro render. E pra isso, se você encontrar no mercado uma promoção de alho, de cebola, de tempero fresco, você bate no liquidificador, faça isso, coloca sal. O sal, ele vai fazer com que o seu tempero demore muito tempo pra... Conserve, aliás. Conserve muito tempo. E vai... Olha, tem... Esse tempero aqui, eu já vi gente conservar ele até por um ano com sal. E não precisa nem pôr em geladeira. E não precisa nem pôr em geladeira, dependendo... É... Eu não vou falar o nome da pessoa, né? Mas eu lembro que eu fazia com ela esses temperos. E nesse vidrão grande, ela colocava um quilo e meio de sal. Ela colocava muito sal. Eu coloquei pouco porque eu gosto mais do tempero. Eu gosto de bastante tempero. Então, eu coloquei pouco sal, mas ela colocava um quilo e meio de sal. Ficava mais de ano fora da geladeira. Então, o sal conserva muito. Podem aproveitar as promoções, comprar mesmo, se tiver em promoção. De repente, a safra da cebola, a safra do alho, a promoção é ótima. Compra. E faça os temperos. Se você não quiser fazer os temperos, congele. Pica bem picadinho. Coloca tudo em potinho. Pode ser potinho de manteiga. Congela. Tá bom? Mas não perca dinheiro. Beijos. E o vídeo do frango vai ficar no outro canal. A gente vai postar também aqui. Vai ficar no próximo vídeo. Perdão. Vai ficar no próximo vídeo. Para não ficar muito extenso esse vídeo, né? Esse vídeo já está dando 30 e pouco minutos. E vamos deixar no outro vídeo. A gente vai mostrar para vocês preparando o frango. E comendo também, né? Acompanhe a gente. É isso aí, gente. No próximo vídeo. Ah! Como que é o nome da nossa amiga? Marta Rocha? Isso. Marta Rocha. Marta Rocha. Um beijo para você. Eu aproveitei, sim, a sua dica. Tá? O meu nome é Rosana. Tá bom, Marta? O meu nome é Rosana. E o nome do meu marido é Antônio. No próximo vídeo, ele vai estar cozinhando o frango. E aí, ele fala mais. Ele mesmo fala o nome para você. Tá bom, Marta? Então, o meu nome é Rosana. Marta, um beijão. Adorei ver o seu comentário. Infelizmente, eu não pude responder o seu comentário. A gente clicou em cima, não abre. A gente tentou deixar uma resposta, não abre. Eu não sei se você privou. Eu não sei o que aconteceu. A gente tentou fazer, de todas as formas, deixar um recado, deixar a resposta, clicar em cima para entrar. Se é canal, se não é canal, nós não conseguimos, tá, Marta? Marta, ó, um beijo para você. Um beijo para você, Suzane. Amo você de paixão, tá? Um beijo para você, Angélica. Um beijo para você, Rose. Um beijo para você, Fábio. Anderson, um beijo para você também, tá bom? E todas as pessoas que têm um carinho, assim, especial por mim. Deixem um comentário lá, que eu vou responder e mandar um beijo, assim que for possível, tá? Todos os canais, todos os canais não, todos os vídeos que eu fizer. Se eu ver comentários, se eu ver alguma coisa lá, eu vou mandar um beijo, tá bom? Sara, um beijo para você também, tá bom? Beijo. Tchau. E se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e deixe um comentário. Falou, tchau, até a próxima, se Deus permitir. Tchau, 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 tchau.